Os reflexos da guerra no leste europeu já chegam à economia brasileira. Uma rápida passagem em uma feira livre já basta para sentir que os preços estão muito mais altos. Confira, a reportagem é de Brasília, de Catiúcia Sotomayor. Alta nos preços do combustível, inflação acima do esperado, abastecimento prejudicado, oferta reduzida de produtos. Os reflexos da invasão russa na Ucrânia já são sentidos nas feiras livres brasileiras. Está muito caro, as coisas estão absurdas, está aumentando cada vez mais. O alto do preço está grande na feira, no mercado, é nos ambulantes, vendedores ambulantes. Então, onde você vai, você sente o alto preço do qual nós estamos passando. O resultado mais evidente desse conflito é que todos saem perdendo. Não é porque os preços subiram para o consumidor que o vendedor está ganhando dinheiro. Aqui na feira, as bancas precisam girar mercadorias para pagar fornecedores e funcionários. E algumas vezes acabam sem lucro ou até no prejuízo. Um exemplo da situação está no valor do tomate. Uma caixa de 20 quilos, que era comprada por 40 reais, já custa quase 200 reais para o comerciante. O produto, antes vendido a 5 reais o quilo, está saindo por 12 para o consumidor nesta feira. E a expectativa é que na Semana Santa chegue a 15 reais, o que pode ocorrer antes. Para a feirante Bianca Ribeiro, há 20 anos no negócio, está difícil fechar as contas. É tirar de um para colocar em outro. Você não está ganhando dinheiro, você está sobrevivendo. O galego da melancia, comerciante que já tem 50 anos de feira livre, conta que o desperdício tem virado uma triste rotina. A mercadoria que nós não vender, nós perde. Porque fruta que não vender hoje, quando chegar no domingo, nós não tem mais para vender na segunda. Com a crise, há menos produtos e menos consumo. E assim, o avanço nos preços sai de controle. Tudo hoje em dia, gira em torno assim, você tem que ter o produto para poder vender. Mas e aumenta, você não consegue passar o aumento. O pessoal aqui gosta de errar vantagem, sob um sofrimento de alguém e o outro quer errar vantagem. Além da pandemia de covid e dos reflexos da guerra no leste europeu, condições climáticas adversas também têm afetado o setor nacional de hortifrute. Na tentativa de manter o consumo de frutas, legumes e verduras, vale escolher produtos da estação, que ainda tendem a chegar em maior quantidade e com menor preço aos mercados e feiras.